Fala pescador! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita e já se inscreva, pessoal. Novidade aqui no Espaço Pesca, bolsa para pesca. Para você guardar, ter um material, uma bolsa multiuso, serve inclusive até como pochete, pessoal. Material novo, lançamento da Lizard Fish, que eu já trouxe aqui para o Espaço Pesca para você e vou mostrar agora nos detalhes para você. Material parrudo, material bom. Você vai gostar demais. Vamos embora aqui na bancada e vou mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. Você tem duas versões, tá? Só a bolsa ou a bolsa completa, inclusive com os estúdios, tá? Deixa eu tirar aqui do plástico para você ver primeiro. Essa é a bolsa, tá, pessoal? Olha, o material é parrudo, tá, pessoal? É uma lona bem forte, bem legal. A bolsa é uma bolsa bem bacana, bem grande, tá? Ela vem aqui com dois bolsos internos para você colocar os estúdios. Você veja que os estúdios não são pequenos, tá, pessoal? O estúdio padrão da Lizard aí é um estúdio bacana. Você vê aí, ó. Deve estar uns 30 e poucos centímetros. As características do tamanho dos estúdios vai estar passando aqui no vídeo para você. Mas os estúdios são bem grandes, comporta isca pra caramba, tá? Então, ó, você tem duas, duas... Deixa eu colocar aqui para você ver como é que ela fica, né, ó. Você tem aqui dois estúdios. Olha só. Dois estúdios. Você pode comprar ela já com os estúdios ou comprar ela sem os estúdios. Caso de repente você queira usar ele em estojo, você já tem o estojo, né? Então ela fica aqui com o estojo. Aí você passa o zíper aqui, ó. Você passa o zíper aqui e aí ela já fica fechadinha. Então as tuas iscas já estão protegidas, tá? Você tem mais um bolso aqui na frente, ó. Você pode colocar aqui, ó, alicate, linha de flor carbon, tesoura. Você pode colocar bastante coisa. É um bolso bem grande, cabe bastante coisa, tá, pessoal? Então você pode colocar aqui na frente. Tem mais um bolso lateral aqui. Geralmente o pessoal gosta muito para colocar, por exemplo, a vara, tá? Porque como ela é uma bolsa que você pode usar ela como bolsa, né? Você pode usar ela como bolsa normal. Ou como pochete, tá vendo? Você pode usar ela como pochete. Ou como bolsa normal, tá, pessoal? É bem bacana. O tamanho dela eu achei fantástico. Por que que eu gostei muito do tamanho dela? Você vai fechar ela aqui, ó. Fica super bem protegida, ó. Por que que eu gostei do tamanho dela? Porque você não fica com aquele trambolho, né? Vai pescar embarcado, vai pescar, de repente, das pedras aí na costeira, de um barranco e tudo mais. Você não fica com aquele trambolho com um monte de coisa. Mas ela leva o suficiente para você fazer a tua pescaria bem bacana. Olha que legal, né? Bolsa da frente. Aqui você pode colocar, de repente, a vara, se você tiver com ela na cintura. Mais um outro bolso aqui do lado para você colocar mais coisas. Você pode colocar documento, pode colocar alguma coisinha assim. E na frente, além do bolso da frente, você ainda tem mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Você abre aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. Você tem mais aqui, ó. Onde você consegue colocar documento, carteira. Então, você tem o bolso, mais esse envolto, que é grande, ó. A cabineia monteira aqui dentro. Você pode colocar carteira, pode colocar um documento, alguma coisa. Carteirinha de pesca, né? É bem bacana. Demais a conta. Demais a conta mesmo. Então, você pode usar ela como bolsa, né? Você pode usar ela como bolsa, ó. Tá? Levado, material. E pode usar ela também, pessoal, como pochete. Olha que legal. Tá fazendo uma pescaria, por exemplo, de costeira. Ou de barranco. Ou até mesmo aqueles pesqueiros que tem, é... Onde você fica passando e rodando em volta do pesqueiro, né? Você pode usar ela como pochete também, né? Deixa eu dar... Colocar ela aqui, ó. Pra você ver como ela fica. Deixa eu só abrir mais. Regular aqui. Do meu tamanho, direitinho, né? Você consegue usar ela como pochete. Coloca ela aqui na tua cintura. Você pode colocar a vara de pesca aqui. Aí você tira essa alça, né? Isso aqui você pode tirar, sem problema nenhum. Tira fora, né? Vou deixar ela pincada aqui. Coloca a vara aqui. E aí você vai pescando. E vai, já vai trocando as iscas, fazendo as coisas aqui. Abre aqui. Você abre ela aqui, ó. Já pega o estojo aqui. Já vem a isca, já troca. Já volta o estojo pra dentro aqui. É muito legal. E o tamanho é bom, pessoal. Porque o tamanho é bacana. Ele comporta tudo. Tudo, tudo. Dá isca pra caramba nesses dois estojos. Além de bastante iscas, Você tem um espaço pra você colocar aqui na frente Os acessórios necessários Do seu auxílio na pescaria. Dá pra você colocar aqui na frente Carteira, nesse outro bolso aqui, ó. Você coloca aí carteira. Coloca outras coisas que você precise levar. Carteira e tudo mais. Dá pra você colocar a vara aqui de apoio. E aí já tem mais um bolso grande aqui do lado. E dá pra você colocar aqui mais coisa também. É bem bacana. É acolchoada. É bem legal. O material é de uma firmeza muito bacana. É uma lona bem forte. Fora que ela é realmente bem, 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 bem bonita. Então tá aí pra vocês a bolsa nova aí. Fishing bag da Lizard Fishing. E eu gostei demais. Já peguei uma pra mim. Não sou besta, né? Já peguei uma pra mim. E tá aí pra vocês. Você pode comprar a versão dela. Com estojos, né? Ou se você preferir, sem os estojos. Tá bom, pessoal? O link dessa bolsa tá aqui na descrição do vídeo. E também é fixado no primeiro dos comentários. É só clicar. Você vai lá. Vai dar uma olhada nos valores direitinho. Quiser adquirir, pode adquirir. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar aquele joinha pra gente. E vira e-mail, tá, pessoal? Importante. Isso ajuda demais o canal. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto